Análise sobre o dia dos pais 2024. Pós-data comemorativa, dá aquela desanimadinha em você, porque em mim dá uma desanimada. E por que que eu fico desanimada depois da data comemorativa? Gente, aqui parece que os clientes somem, evapora. Se na segunda-feira, pós-data dos pais, eu vendi R$42,00, ontem, terça-feira eu não vendi nada e hoje, quarta-feira, agora quase meio-dia e meio, ó, meio-dia e 13, pra ser mais exata, eu não vendi nada, não entrou ninguém na loja, não tive procura no WhatsApp. A minha parte de divulgação, fiz divulgação. Então, quando a gente tá fazendo o nosso, realmente agora a gente tem que esperar, porque não tem como puxar o cliente pelo braço, né? Mas é sempre fazendo a divulgação, porque às vezes não comprou hoje, mas comprou outro dia. Mas eu só vim fazer esse adendo aqui, porque depois de data comemorativa, é assim, é quase que sempre o volume de vendas diminuiu muito. É tipo o Natal, que a gente vende, 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 aí chega o janeiro, o volume de vendas cai lá embaixo, a gente dá uma saudadezinha, né, do Natal, só pra vocês entenderem como é que é. Me chamo Renata Delpasso, eu tenho uma loja de cosméticos e aqui eu dou dicas sobre empreendedorismo e compartilho o meu dia a dia de loja, como falei aí no começo do vídeo, que estou agora, né, um dia e meio aí sem vender nada. O primeiro ponto que eu quero falar sobre o dia dos pais, que me surpreendeu muito, foi aqui, já falei no outro vídeo que eu fiz bem no dia dos pais, mesmo no domingo, que não teve procura sobre perfume, assim, não teve vendas e não foi porque os clientes vieram e eu não tinha o perfume que ele queria, né, ou eles procuraram e não tinha, foi porque realmente não apareceu, né. Teve o caso da moça, né, da mulher que queria um contratipo do Invictus, porém já tinha acabado, mas ela acabou levando dois, deu, é, deu dois body spray do boteário. Mas é que ela procura, assim, de perfume Malbec, Portinari, estileto, que normalmente tem no dia dos namorados, normalmente tem procura no Natal, produtos masculinos, assim, com perfumes. E, supostamente, é dia dos pais, porque quando a pessoa não quer comprar um olivancinha, ela procura ter um perfume pra homem, né, quando ela vem aqui. Mas esse ano, gente, de verdade, não teve, eu fiquei, assim, chocada. O Malbec, ninguém olhou pra cara dele, ninguém nem perguntou de Malbec. As vendas de perfumaria, ó, eu falei pra vocês, que eu tive mesmo, foi o kit do Zad, que é aquele na versão de 50ml, que vem com mais dois outros produtos, e um kit do, aliás, e um Omni, né, que eu vendi no sábado, foram esses dois únicos perfumes mesmo que eu vendi para o dia dos pais. Claro, teve outro kit que eu vendi, do Malbec, de 50ml, mas não foi no dia dos pais, nem na semana do dia dos pais. Se eu não me engano, o menino, junto com a mãe, comprou, eles compraram no final de julho. E assim como o perfume do Essencial, que a mulher também comprou de aniversário, e juntando com o dia dos pais, o Essencial. Então, também foi em julho. Então, não contabiliza como venda para o dia dos pais, porque eu só contabilizo mesmo venda do dia dos pais, o que eu vendi na data, e depois eu faço um paralelo como que foi esse início aí de semana, né, pra ver se já teve procurantes ou depois. Mas o que eu vendi em julho, eu sei que foi dia dos pais, mas fica lá atrás, não entra pra contabilidade, porque entrou na contabilidade de julho, né, então não faz sentido. Então, esse é o meu segundo ano com o dia dos pais, que eu não bato a minha meta. Ano passado, tem até um vídeo falando das minhas vendas no ano passado, que eu não bati a minha meta, eu tava grata, eu sempre agradeço pelas vendas que tem, mas eu me tinha batido a meta. Esse ano a mesma coisa, esse ano eu tinha permanecido o mesmo valor que eu tinha estipulado pra vender no sábado do ano passado, como eu não tinha atingido, choveu, as pessoas estavam procurando muita lembrancinha, esse ano eu já tava procurando, ah, vinham mais ver mesmo o que eu tinha, mas ninguém tava procurando kits grandes, não. É, pelo menos, ah, o cliente não falou, porque eu sempre, quando o cliente vem aqui, eu tento fazer umas perguntinhas pra ele, pra ser mais assertiva no que mostrar, né, e daí, esse ano já não. É, então eu fiz bastante coisinha barata, que tinha um presentinho de R$23,00, que eu até compartilhei com vocês, que foi aquela caixinha branca com preta, uma meinha e um sabonete e um desodorante do Avon, que tava por R$23,00, bem bacaninha, na caixinha assim, caixinha envelope, tudo muito bonitinho, tem vídeo aí no canal pra quem quiser ver e se inspirar pra vender, não só no dia dos pais, né, mas com vendas no dia a dia com produtos masculinos, Então, eu estou há dois anos aí tentando bater uma meta e não consigo. E por que eu estou compartilhando aqui com vocês? Porque aqui, gente, eu não posso brincar com o meu público, brincar com você que me assiste, falando uma inverdade, tá? Eu nunca quero crescer contando uma história que eu não vivi, que eu não, que não é verdade, falar assim, encher a minha boca e falar, nossa, vendi, porque eu não tava vendendo, aí de repente eu fiz uma estratégia, vendi um monte. Ai, gente, ai, gente, olha. Enfim, enfim. Então, estou há dois anos tentando bater um valor aí de vendas no dia dos pais, que não consegui. Então, por ano que vem, vamos manter esse mesmo valor pra tentar, ver se a gente consegue chegar. Pra mim, conseguir bater essa meta, tive que juntar com as vendas do dia dos pais que eu tive no domingo, mas no sábado mesmo, porque assim, ó, eu quero vender X valor no sábado. O que ficar de segunda pra domingo é como se fosse um extra, um bônus, entendeu? Então, não fique esperando, ah, não, vou vender tantos no sábado e mais tantos no domingo. Não, eu quero saber do sábado, porque no domingo quem comprou, comprou, quem não comprou, não comprou, entendeu? Mas teve, sim, o crescimento, igual eu falei lá no outro vídeo, né, no penúltimo, antes desse, que eu gravei no domingo mesmo, fazendo um tourzinho aqui pela loja, pelos presentes que sobraram, que teve o crescimento, eu não vendi menos do que ano passado, eu vendi um pouco a mais do que vendi ano passado, que foi entre 25% e 30% a mais. Então, isso é um déficit, aliás, então isso é um ponto bom, né, porque normalmente isso é esperado pro comércio, você crescer ali até uns 20%, é um crescimento natural, um crescimento, aliás, é um crescimento real, né, de se esperar de um comércio, né, quem estuda aí sobre empreendedorismo e tal, quem acompanha os canais aí, deve estar por dentro sobre esse número que eu estou falando. Esse ano, para o Dia dos Pais, eu também não paguei divulgação, tem uma moça que de vez em quando eu pago pra ela fazer divulgações em alguns grupos no WhatsApp, ai, que bonito esse filme, porém, esse ano eu não paguei, ano passado eu paguei, não teve resultado, então esse ano eu não quis pagar, se eu não me engano, a última vez que eu paguei ela estava 35 ou 40 reais, mais ou menos isso pra ela divulgar os meus presentes, produtos que eu quiser, né, o que eu mandar pra ela é uma vez por semana ou duas vezes por dia, é duas vezes por dia, né, o pacote que eu pego com ela. Mas esse ano eu não peguei para o Dia dos Pais, marketplace fiz minha propaganda lá, porém, eu acho que eu não... Eu estava com tanta coisa pra fazer, gente, tanta coisa pra fazer, quanto mais a gente vai crescendo, mais sobrecarregada a gente vai ficando, né, porque eu tenho o meu Instagram, tenho o meu canal, tenho o Instagram da loja, tenho o TikTok, que ainda meio que não defini um nicho ali ainda no TikTok, tem a loja, tem atendimento online, tem presencial, tem a parte de caixinhas, ó, isso tudo aqui, ó, essas caixinhas assim, modelão infantil que eu estava na criação, então eu acabei ficando, assim, sobrecarregada, claro que isso não ausenta, isso não é... não é... não reflete no resultado da minha venda, mas poderia ter... eu ter feito um... uma descrição dos produtos do Dia dos Pais melhor, então poderia ter melhorado, porém, teve mais... muito mais clique do que o que eu fiz no ano passado, que eu tinha dado... agora eu não lembro o número, eu até vi o meu vídeo do ano passado, mas tinha dado, assim, menos de 100, e esse ano deu 171 cliques, né, então foi legal, só que não teve, assim, nenhuma conversão ali do Marketplace. Domingo aqui do Dia dos Pais, eu atendi seis pessoas aqui na loja física e uma online, que aí saiu pra entrega, fiz uma entrega no domingo e uma no sábado, isso eu já falei pra vocês no outro vídeo, que foi, assim, um número baixíssimo, porque normalmente eu tenho mais entregas, normalmente eu tenho muito mais procura pra entrega, as pessoas procurando saber qual que é o valor e tudo mais, e teve uma mulher que pediu pra retirar uma canequinha aqui, mas isso não entra como eu fazendo a entrega, ela mesma solicitou e tudo mais, então deu duas entregas apenas, pouco, uma no sábado e no domingo, e a do sábado foi feita porque eu atendi ela depois que eu fechei a loja ainda, foi pra cidade vizinha, aí ela pagou R$15,37 de entrega, né, um presente de R$51,00, e ela já comprou outros produtos comigo, já pagou mais que esse valor de frete, então, assim, é uma cliente que a gente tem que dar uma valorizada, porque ela tem muitas outras oportunidades de comprar mais perto da casa dela, sem frete, enfim, só tô contando aqui pra vocês, porque às vezes o cliente vai pagar aquele frete que você tá solicitando, né, eu aqui trabalho com Uber Moto, graças a Deus nunca deu um problema nenhum, assim, da minha parte com as entregas, né, já teve uma mulher que pediu, ela solicitou Uber, Uber veio, depois que tirou o produto ela cancelou, mas aí é conto e risco dela, né, não entra no caso, mas também foi resolvido, graças a Deus, a cliente é um amorzinho, mas infelizmente aconteceu isso, então, duas só, gente, tô olhando aqui porque eu deixei anotado que eu sou uma pessoa esquecida, e eu quero contar os detalhes pra vocês. E tudo, gente, nessa vida é aprendizado, serve pro nosso processo, serve pro nosso desenvolvimento, serve pro nosso crescimento, por isso que eu falei pra vocês, passou a data comemorativa, não sai querendo comprar mundos e fundos, ou querendo desistir, ou querendo isso, não, para, respira um pouco, respira, descansa um dia, e o descansa não é assim, ai, vou fechar a loja de boa, não, descansa, quer dizer, dá uma acessada aí, fica só pra, por conta de atender os clientes que te procuraram, divulga uma coisa ou outra, assim, pra não ficar sem nada pra postar, mas é uma, deixa a sua mente esfriar, deixa a sua mente limpar, e aí você vê o que você quer fazer, veja as tomadas de decisão que você tem que fazer pra tua vida, né, o processo aí, gente, é, às vezes nem sempre vai ser como a gente quer, a maioria das vezes vai ser, ó, vai ser a gente tomando a cabeça. Já fiz, então, aqui, ó, os pagamentos dos cartões da loja, os dois cartões da loja, agora a loja tá com dois cartões, mas tudo com control, né, até porque um cartão tem o 500 ponto de limite, né, né, é pouquíssimo. Então, já fiz os pagamentos dos cartões que eu venci agora dia 21, hoje é dia 14, já estão pagos. O que sobrou, vai dar pra pagar todos os boletos que eu ainda tenho pra pagar, só que eu vou tirar uma parte desse dinheiro, aí eu ainda tenho uns quatro boletos pra pagar, mais ou menos, só que eu vou tirar uma parte desse dinheiro que eu já tenho pra pagar os boletos, mas eu vou tirar porque eu quero investir em uma outra coisa, e se eu investir, se der certo, eu vou, mostro pra vocês. Quem não me acompanha lá no Instagram e quiser me acompanhar, é o arroba Renata Del Passo, porque nem sempre eu consigo parar esse momento, gravar o vídeo, ditar vídeo, subir vídeo, é um processo que demora, mas lá no Instagram é mais rapidinho, se faz um videozinho ali de 30, 15 segundos, só pra mostrar a novidade. Então, quem quiser me acompanhar por lá, vai estar no primeiro comentário fixado o meu Insta, tá? Um outro investimento também pra loja, tô aguardando chegar, acredito que no máximo semana que vem chega, quero mostrar pra vocês, quero contar os detalhes pra vocês, tá? E não é marca de catálogo, tá, gente? Porque se tem uma coisa, assim que eu estou me... não é parando, gente, como que eu posso falar pra vocês? Eu estou enxergando outras coisas, outras possibilidades, né? Minha loja aqui tá cada vez com mais maquiagem, que não existe só Natura e Boticário. Ah, e vale lembrar que teve uma cliente aqui também querendo comprar uma das minhas caixinhas pra ela montar o presente dela, porém, eu não vendi por quê? Porque eu não tinha mais caixinhas prontas, coladas, né? Porque ela queria comprar, não ia dar o negócio pra ela montar. Só que, gente, eu ia ter que desmanchar o presente, já tava pronto aqui, aí ela queria a caixinha completa, né? Caixa, fita, laço, tudo. Eu ia ter que vender, pelo menos, por uns R$10,00 a mais. Não ia achar um presente que tava pronto pra atender ela, ia ter que imprimir outra folha, cortar, colar... Não, deixa o meu presentinho pronto, que a pessoa vem e leva do jeito que tá. Então, eu não vendi por causa disso. Se eu tivesse um monte de caixinhas sobrando ali em cima, que é o que eu quero fazer, deixar as caixinhas, as caixinhas que eu ia cortadas, se vir alguém, ah, eu quero essa caixinha, quantos que é? Tantos reais. Aí eu vendo, beleza, sem problema nenhum. Mas desmanchar os meus presentes prontos pra vender a embalagem, não faço. E pelo que eu percebi ali, eu conversando com alguns colegas consultoras, vendo alguns outros vídeos, comentários, pelos comentários dos vídeos, eu vejo assim, que tá meio a meio. Pra um tanto tá... Foi bom, bacana, pro outro tanto não foi tão bom como esperado, alguns vendeu, mas não vendeu como esperado. E algumas pessoas não vendeu nada do dia dos pais, não foi nem um terço do que esperado. Então, tá bem mesclado. Eu acredito que a data, assim, que caiu o dia dos pais, não afetou tanto, não. Porque, assim, quem pegou o pagamento lá pelo dia 5, já tava com o teu dinheiro, já pra... Ou pagou o cartão de crédito, ou já tava com o cartão. Porque aí, recebeu o dia 5, já na outra semana, né, já era o dia dos pais. Então, as pessoas, assim, uma semana, as pessoas já dão aquela meia programadinha, né? Então, acredito que a data não tenha sido influenciável, não. Tá? A gente tem que lembrar também que não existe só cosmético que as pessoas dão. E que tem muito concorrente. Todo lugar tem gente vendendo o que a gente vende. E tem outras coisas, né? Igual aqui, tá muito frio. Às vezes, a pessoa ia dar um perfume, mas preferiu dar uma jaqueta, uma calça, um sapato, né? Porque tá muito frio, gente. Não tá pouco frio. Tá muito frio pra cá. E aí, a gente tem que analisar esses fatores também. Quem deu já cosmético ano passado, às vezes, esse ano já não quer dar mais cosmético, quer dar uma coisa diferente, gosta de surpreender. A mulher sempre gosta de surpreender o parceiro e não ficar tanto somente a mesma coisa. Caneca do dia dos pais de porcelana. Teve uma pessoa só que veio atrás de canela, tipo, caneca de porcelana. Uma ou duas. Então, assim, foi um investimento que eu não me arrependo de não ter feito. Tá? O que sobrou, sobrou. Também não é coisa pra me preocupar, porque eu comprei bem consciente. Eita, menininha que comprou consciente, você já dos pais, hein? Foi eu. Aqui, eu tenho muito que crescer. Você aí do outro lado também tem muito que crescer, muito que aprender. Os processos, às vezes, é doloroso. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, né? Bom, se fosse como gostaríamos, às vezes vai demorar um pouco mais, outras vezes um pouco menos, né? Mas quem tem promessa, vamos acreditar que o Senhor está preparando tudo para o momento certo. Ele cumpre as promessas. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu espero os comentários de vocês me contando como que foi o dia dos pais de vocês. Aqui eu metralhei, falei como que aconteceu aqui o dia dos pais com os detalhes, tá? Espero que vocês me contem aí como que foi o dia dos pais de vocês. Espero que tenha sido muito bem, né? A gente sempre fala assim, não é porque aqui pra mim não foi como não batia a meta, que aí pra vocês eu quero que não bata a meta. Não, eu quero que bata a meta, sim. Quero que venda e venda muito. Tchau!